E sim, moça, vem dançar comigo Vem dançar com o bicho pra cima Vem dançar comigo Dança comigo Vem dançar comigo Vem dançar com o bicho pra cima Vem dançar comigo Dança comigo Me cola então, me lança então Me aperta então, me cola então Me puxa então, me puxa então Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo Dança comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo Ven dançar comigo Dançar comigo Vem dançar comigo Dançar comigo